Já tô pronto, vou ali, vou ali, e daqui a pouco eu passo pra buscar vocês pra ir ali também. Vocês tem 30 minutos pra se arrumar. Eu passei por um médio, então. Eu passei por um médio, pedi primeiro. Gente, o que é isso? Tá lá, querendo fazer mais de um cheiro. Mandei vocês. Ah, já sei. Todo mundo nesse banheiro, vou no seu. Meu, tá tudo vazando. Não, mas não, eu vou estar no chuveiro. Mas é lá mesmo, tá entupindo. Não, eu chamei pra vocês só, já sabendo que vocês não queriam estar aqui. Não, claro que não. Pode ter muita gente. E a partir de hoje, se quiser dormir, tem que estar aqui 7 horas da manhã, viu? Se quiser dormir lá. Tem que estar aqui, cara. Entendi. Entendeu, né? Acordou 7 horas da manhã. O teu já foi, né? Que tinha trabalhos pra fazer. O teu ainda tá aí que eu soube. O teu também, do nada, evaporou, porque tinha um compromisso. Se a roupa tiver chegada até eu chegar, dá certo. Se não, dou-se pra vocês, viu? Pode usar o do 301 também? 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 Não, só aqui. Só aqui mesmo? Elas duas porque me vestirão hoje a minha roupa, gente. Gostou? Tchau. Peraí, amor. É o quê? Não. Tô nem boa com você, viu? Eu fiz o quê? Camila, para de pensar pra mim não dizer. Que chatice. Sim. Tu sabe o que tu fez, mulher. Só o quê? Só um pouquinho. Porque eu fui pra escola. Não. Pior, você e elas, não. Realmente, na escola... Pois é. O que eu fiz foi fechinha. Mas sabe que ela é muito duro e fez pra tu, né? Eu não vou dizer aqui, mas tu sabe que eu te disse mais aquele dia. Eu acho que tava aqui. Sim. Entendeu? O quê? Ela foi perguntando o porquê de tudo, né? Mas ela só foi o que ela faz. Vai ficar no meu look. Tá belíssima. Olha esse look. Olha esse look. Eu tenho essas coisas caras, guardadas. Eu não gostava. Eu não gostava, não. Eu não tenho mania de usar essas coisas. Tanto que daqui a pouco vocês vão me ver com uma blusa bem grandona e pronto. Mas aí eu tô aproveitando as corras que eu comprei pra usar. E eu tô entrando nessa vibe agora de me ver arrumada, viu? Olha que corra linda, gente. Ai, eu amei. Tá belíssima. Olha esse tese icônico da Doce. Prada, Gucci, Doce, Cabana. Sim, não briga, né? Porque eles são grises. Assim vale a nossa. Ninguém tem culpa se vocês namoram com MCs. Que do nada tem que estar em estúdio, do nada tem empresa, do nada tem não sei o quê. O da Camila. A Camila tava na escola. Ele teve que pegar um voo do nada. Foi pra Recife e foi embora. O dela... Deixa a cordeira. Acho que ele disse aqui, mas... O quê? Não tá entendendo. Nada. Ainda queria levar o outro. Vai não. A senhora bota moral. A senhora bota moral. A senhora bota moral. É porque eu vim aqui pra baixo. Vai que ele sai, né? Meu Deus! Ela é uma fiosa. Ela é uma fiosa ainda. O menino foi na farmácia hoje aí, ó. Bora lá embaixo. Olha, não. Aí pegou quando eu voltei. Tá falando assim na varanda. Eu fico chichando. Aí ela viu o menino aí, ó. Aí ela... De longe mesmo. Bem de longe mesmo. Ela falou assim, tu vou olhar uma mulher. Porque eu tava olhando a ficha. Não tinha nada pra olhar. Tava pra olhar pra ela. Ela truqueira assim. Então é isso. Vamos lá. É, mulher. Um loquizinho? Um loquizinho o quê? Só quem tá com o telefone é Miguel. E eu não quero ninguém assistindo minha história pelo seu celular, viu? E nem pelo seu, né? Bem baratinha. Voltando agora. O assunto tá todo mundo errado. Cada um nos seus, né? Níveis de erro. Mas a gente vai conversar depois. Achar que ia conversar agora. Vai, vai, vai. Pra ter uma evolução. Se não tiver evolução... Olha, tudo é pra ser antes da casa nova chegar. Vai dar tudo certo. Porque só vai pra casa nova quem tiver andando no eixo, né? Com exceção das crias que eu já crio até 18 anos. Não. Mas depois de 18 anos também... Ei, mamãe. Eu faço 18 meses. Não, não, não. Cadê o outro? Depois de... Não, esse aqui não é cria ainda não. Cadê? Ah, amor. Falta tantos anos para mim. E falta Katelyn. Que é uma promessa que eu tenho com a mãe deles. Com a dele. Com a dela. Essa daqui ficou cria, mas ela vai fazer 18 também. Mas eu não sei não, mamãe. E Katelyn? Quando tiver 18 aí, deve se estressar. Mas não. Mas cria que a pessoa cria, não importa a idade. Porque se eu fosse o filho de 21 anos, eu vou ter teu filho igual. Mesmo que eu esteja de maior. Chega de sessão. Deixa eu falar de mim, meu amorzinho. Tá preparadinha? Pra quê? Porque mesmo que eles acreditem em mim, eu vou mudar. Eu acredito. Acredito. Não, mas eu vou pro pessoal. Eu irei mudar. Maria Santos, vem aí, meu amor. Porque demorou, né? Mas ela vai chegar. Vou mudar. Eu tirei meu deck de novo, na nota da prova, com o meu cheiro. Essa cara mora assim que ainda tá aí dentro, né amor? Não, vai sair. E se Deus quiser vai. Se o pessoal não vai acreditar, eu acredito em mim. Pode ter certeza, viu? A partir de hoje. Tô falando pra você. Tá. Tá bom? Tá. Tá certo? Tá. E agora a voz aí tá pensando no quê? Agora, agora está a marca do banho. Porque só tem... Vai, eu puxei... Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Mas aqui foi... Vai, vai. Meu Deus, sorriu! Doninha. Uuuuh! A Aira. A Aira já tá no outro aí. Que era parcela mesmo. Entendeu? Daila! Vai ser lá em cima. Bota. Ixi. Não. Aza que não. Engraçada. Foi? Tá descobrindo mais nada, né? Nem vendo, nem enxergando, nem lembrando. Camila. Da primeira. Segunda. Vai falar com esse seu banho e essa lá, Daninha, pra ela ver? Até... Já foi também lá. Não, não. Não, não. Então vai. Miguel. Perfeito. Tá querendo tomar banho. Não, não. Perfeito. Eu sou o último mês, né? É eu que eu sei. Ih, olha. Daninha. Ah, eu sou tão linda nessa foto. Nem pareceu, Italo. Acho que é. Sai! Então o Renato entra com o Daila, né? Primeiro. Não, Daila. Sério? Entra no banheiro. Eu não tomei banho agora pra descer. Eu lembrei. Então quem era? Menos um. Menos um. Menos um é menos um. Não, já tomei. Menos um. Então vai, quem é agora? É Camila. É Camila. Já vai. Leva a Renata, Camila. Vai tomar banho? Bora. Tô bem boinha com você também, viu? Todo mundo tá na mesma balança aqui em casa. Todo mundo. Até você. Minha gente, já tinha chegado em casa. Tava com uns 10 minutinhos. Parei só pra postar pra vocês. Passei amanhã gravando pra vocês. Coloquei a touca por causa do calor. Ainda tô toda maquiada. Mas eu tô saindo agora pra almoçar. E como ainda tô com a parte de cima do biquíni. E o short de boyzinho. Aí eu tô... Eu vou vestir agora a blusa. Ai, ainda tô toda maquiada. Pra poder almoçar que eu vou almoçar lá na casa da minha avó bem rapidinho. Aí depois eu volto pra casa. Aí falo com vocês. Gente, eu tô... Usando as roupas do Pedro agora. Por quê? Porque as minhas não cabem mais em mim, né? Até os vestidos que eu tinha comprado, assim, mais cruchinhos. Fão perdidos. Daí agora eu vou toda assim. Não, pra melhorar a situação. Chega, nunca. O pneu da minha mãe... O pneu da moto da minha mãe furou, gente. Tá no meio da rua. E eu vou ter que ir andando assim agora. Ai, gente. Tá engraçado. É que eu nunca usei, tipo, roupa assim completa pra sair. Pra ficar em casa, né? Ninguém nunca me vê um vestido assim. Aí o pessoal vai estrear super. Fiquei aqui em interior, gente. É assim. Principalmente os mais velhos, né? Tipo, quem é mais novo? Me liga. Mas tipo assim, as pessoas mais velhas ficam olhando toda de boyzinha. Muito engraçado. Adoro. Lá está ela. Ainda bem que tem uma oficina aberta ali na esquina. Mas eu acho que demora pra arrumar. Ai. Lá vai eu esperar. E eu, né? Tô fazendo pato aqui. E a pé. Ainda bem que é na esquina de casa. Menina, mas esse sol aqui, tá tão bom? Tá demais, 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 demais. E menina, que que foi isso, hein? Tem uma hora que eu tomei banho. E tô ali. Largada na cama. Criando coragem pra vir pra cá. Fazer o meu skincare. Porque, gente, eu tava maquiada, né? Eu amo me maquiar, mas eu odeio estar maquiada. Então, assim, eu me maquiei pra fazer as minhas coisas, gente. Pra sair, pra ir pra... Enfim, mas quando eu chego em casa, a melhor sensação do mundo é remover a maquiagem. E... Eu vou fazer meu skincare agora pra cuidar da pele. Porque maquiagem demais. Vocês sabem, né? Fazer mal do caramba. E eu toquei rebocão hoje de manhã, viu? Não foi tão rebocão porque minha base tava no fim. Ai, eu tenho aqui no centro, atrás da minha base. Nem sei se vende base... Nem sei onde é que vende a minha base aqui, em algum canto. Faz muito tempo que eu não venho na minha cidade. Aí eu vou procurar as coisas e nem sei mais onde é que tem nada. Meu Deus. Mas aí eu vou esperar aqui a água termal. Pra sair a água termal. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu tô usando, tá? Eu gosto muito dessa água termal da Avene, gente. Porque ela é calmante. Ela deixa a pele maravilhosa. Eu amo. E eu não vou mostrar só os close pra vocês não, tá? Vou mostrar os cortes também. No caso, eu vou lavar logo o biquíni que eu usei pra fazer o vídeo. Por quê? Eu detesto ficar acumulando roupa, né? Pra lavar depois. Ah, não. Não acreditou que isso aconteceu. Manchou a parte amarela por causa do preto que desbotou. Não sabia que isso era possível. Nossa, fiquei triste agora. Será que saiu se lavar agora? Será que vai ficar manchado? Ih, gente. Só eu pra fazer essas coisas. Detesto acumular roupa pra colocar pra lavar, sabe? Se bem que a maioria é lavada em máquina. Mas eu detesto acumular de toda forma roupa pra lavar. Então já vou agiantar. Principalmente quando a roupa é nova que dá um gostinho de você lavar e você guardar ela. Gente, o cachorrinho de vocês também é assim, ó. De dormir com a língua pra fora. Porque esse aqui só dorme com a língua pra fora, cara. Isso aqui é uma olhadinha, né, mãe? Botou a língua pra dentro e ficou tímido. Olha o meu neném, gente, da casa. Isso aqui tá todo sujinho, pobre. Ele é traquinho, né? Gente, eu vou procurar alguma coisa pra comer agora. Porque essa vida da grávida é no terceiro trimestre. Ou... Que terceiro trimestre? Então no terceiro trimestre não. No segundo trimestre ainda. Enfim. A fome é a mesma. E olha, se não aumentar, né? Vocês reclamam. Ai, Laila, mas você pode estar comendo. Ai, Laila, mas 90% dos teus stories tá comendo. Eu tô comendo. Oxi. Até essa pessoa tá comendo agora. Pelo amor de Deus, né? Não dá nada. Eu vou procurar uma macarranada que minha mãe fez ontem. Eu guardei pra comer hoje. Por trás dela agora. Não sei se ainda tem, né? Mas espero que tenha. Minha gente, pronto, né? Já fiz aqui o blush. Já passei o rímel. E minha tia chegou aqui, ó. Com o presentinho pro Gael, gente. Ela disse que isso aqui é o ananinha. Eu não conheço muito dessas coisas de bebê, não. Mas eu tô aprendendo agora, tá? Isso aqui é o ananinha que fica... Fica fazendo o que, minha tia? A mãe fica chocando a ananinha. Ela disse que a mãe tem que chocar, gente. Eu não sou nem galinha pra chocar o negócio. Vou ficar chocando. É pra chocar pro bebê sentir o cheiro da mãe. É? Dois meses antes de nascer, é? É. Pra ficar sentindo o cheiro. Ah, entendi. Vou chocar o negócio. É assim é que choca? Como é que choca? Como é que choca? Como é, mulher? Me ensina. Meu Deus do céu. Aí tem um negócio, gente, de empedurar o bico, ó. Vou começar a chocar agora, que é pra ele sentir meu cheiro quando ele nascer. Gente, estamos saindo agora. Acabei de me arrumar. Como vocês viram, não fiz nada, né? Só passei o blush, um gloss. O Pedro também se arrumou. A luta hoje pra escolher uma roupa. Pra escolher não, né? Pra achar uma roupa que desse em mim, gente. Pelo amor de Deus. Aí tô levando aqui meu moletomzinho pra sobrepor. Porque eu tô bem decente assim, né? Mas... Nada demais. Mas enfim, pra sobrepor também por causa do frio. Da sala de cinema. Falei pra vocês, né? Falei? Não falei? A gente tá ainda assistindo filme. Acho que eu falei. Não falei. Sei lá. Esqueci.